E pessoal, foi lançada uma nova versão do EDR-X2, no caso, para a Play Store, versão 1481. Mas você deve perguntar, vai Danilo, mas tem uma coisa esquisita aí. Que a versão Alpha, né, que eu falei ontem, é a 1561. E agora saiu na Play Store, né, uma versão Beta 1481. Gente, o que que tá acontecendo? Basicamente, essa é uma versão de urgência aí, de correção, tá? Que traz algumas correções para alguns problemas que já foram corrigidos na versão 1561. Porém, não estavam disponíveis na versão que tá na Play Store. Muitas pessoas, né, não baixam a versão Alpha, né, a versão de teste, a gente pode dizer assim. Muitas esperam, né, o lançamento da Play Store. E ela estava com problemas, então, foi feito aí um Hot Fix com as correções necessárias. Lembrando que não estão todas as atualizações que veio na 1561. E é isso que eu vou falar para vocês agora, né, começando que ele mesmo disse, né, Que tem algumas coisas que estão na versão Alpha, né, na 1561, como o formato lá, o suporte, no caso, para compressão de texturas DXT. Que são mudanças muito arriscadas e ainda precisa de teste, né, para a gente ter uma certeza, né, de trazer isso para a Play Store. Que nada será quebrado ou alguma coisa do tipo. Basicamente, nesta nova versão da Play Store, 1481, temos a correção, tá, de importar BIOS e arquivos de save com o idioma árabe, tá. Que pelo que eu vi ali com outros idiomas também, mas não foi noticiado, o principal era o árabe mesmo. Também foi corrigido o layout, né, touchscreen, quando utilizado com o idioma árabe, que estava sendo exibido de forma invertida. O desenvolvedor fala que nunca tinha percebido o quanto estava quebrado, né, devido a nunca ter, né, utilizado a fundo com o idioma árabe, né. Isso foi bem importante, o repórter dos usuários, para ele conseguir corrigir isso e melhorar a experiência, né. E diz agora que o layout, né, a disposição ali das coisas, vão estar agora do mesmo jeito, para todos os idiomas aí, todo mundo vai poder utilizar, tendo a mesma experiência, né. E nessa versão ele adicionou uma função, né, que estava disponível lá na 1561, que é o suporte para o macro buttons, que eu falei para vocês, né, que também pode ser utilizado como botões de combo ou também botões de turbo, caso você queira. Novamente é bem simples, basta você ir nas configurações do controle, né, selecionar a porta 1, você vai descer até achar as opções de macro, tem 4 macros disponíveis, tá. E a partir daí, né, você pode selecionar combinações de botões específicas para fazerem uma ação, tá. Essa função, gente, ela é bem importante, ela abre algumas possibilidades, né, inclusive eu fui dar uma pesquisada, né, um exemplo disso é que você pode mapear para os botões macros, né. Vamos supor, funções como o do analógico direito, né, você pode utilizar funções de câmera e coisas do tipo, deixando ali mapeados com o macro, por exemplo, caso você queira, né. E ele tem dois modos, gente, você pode basicamente mapear, né, um conjunto de botões para realizar uma ação, né, a partir do momento que você aperta esses botões, você pode também mapear um conjunto de botões para realizar uma ação dependendo da quantidade de quadros por segundo, ou seja, você pode falar, ó, tá aqui tantos quadros, você realiza acertação para mim de forma automática, tá. Uma coisa que eu não tinha noticiado também no vídeo passado é que você pode, né, customizar as macros do jeito que você quiser e pode, inclusive, usar em conjunto com o touchscreen, né, você pode habilitar nas opções ali de adicionar e remover botões touchscreen, você pode selecionar as macros que você quiser, pré-definidas do jeito que você programou, colocar ali na tela, quando você quiser, basta você apertar para a ação ser realizada, né, ou seja, é um modo aí de customização de controles muito bacana, que segundo o desenvolvedor, era uma funcionalidade muito pedida, tá, e agora está disponível na versão da Play Store, caso você queira. Mas fica aqui a notícia para vocês, caso você utiliza a versão da Play Store, atualize, tá, ainda vale a palavra dele, ele disse que não tem intenção de lançar a nova versão da Play Store por hora, essa aqui foi um lançamento de emergência para corrigir principalmente esses problemas relacionados ao idioma árabe, tá, por isso que ele lançou como Hot Fix, né, a gente que usa esse termo, Hot Fix, que é uma correção rápida, né, para evitar pessoas aí de sofrerem que estão usando o idioma árabe ou outro idioma que sofria com esses problemas que eu falei para vocês, certo? Fique ligado aqui no canal, qualquer informação a respeito do emulador eu trago aqui para vocês, muito obrigado a todos, vale lembrar quem puder, vire membro a partir de 2,99, você me ajuda pra caramba na criação de conteúdo, beleza? Muito obrigado a todos e fui!